Ora, salve rapaziada, aqui estamos nós, segundo bouzinho, ok, vamos lá levantar aqui o xinho. Eu desta vez fiz o seguinte rapaziada, aqui na DJI GO 4 eu bloqueei os brancos, estão a ver? A imagem vai ficar toda assim, espero que neste vídeo fique melhor, ok, vamos lá baixar aqui o óculo, eu acho que agora a imagem vai ficar muito mais linda, isto está bloqueado muito bem, está tudo perfeito, só falta saber se o gimbal está direito ou não, pessoal se o gimbal está torto, ele vai estar ali contra os pinheiros, ok, vamos lá. O problema é esse, sabe, o problema é esse, oh, se dá, mano, aqui também é um pouco apertado, não bateu, oh, aqui a visão, oh, esperem aí, deixem-me cá ver, como aqui está branco, sabem, eu vou levantar aqui o óculo e vou assim, exatamente, que é para ele, isso, que é para ele compor a imagem e agora é que vou bloquear de novo, agora sim, agora ficou perfeita a coisa rapaziada, está bom? é assim que a gente faz, bom, vamos lá, vamos lá, nós é louco na bagaça, ainda não bateu o roi do drone, bom, vamos lá, vamos ver se está aqui alguém aqui na barraquinha, olhem que imagem bonita, agora sim, agora ficou com a imagem bonita, fazer aqui o foco, hoje não está ninguém aqui na barraquinha, hein rapaziada, hoje não está aqui ninguém nos barraqueques, salve e um abraço, espero que vocês estejam aí todos de ótima saúde, tudo bem com toda a gente, principalmente vocês que assistem aí, olhem aí o bosque, que assistem o meu canal, é, meus amigos, estou-me a habituar, eu aqui com este não passo, não, não passo não, não passo não rapaziada, nossa mosquitada mano, eu com este aqui não passo, bom, vamos lá, vamos vir por aqui, o problema é que o buzzer, não sei o que é que se passou, não sei o que é que se passou ali com o buzzer, está sem buzzer, seu drone calha de cair, meus amigos, ok, se o drone calha de bater e cair, bom, para o encontrar vai ser, vai ser meio que compliquitas, ok, mas cada drone é diferente, ó, sabem, meu, cada drone é diferente, rapaziada, meu, são diferenças, meu, cada drone tem uma maneira diferente de voar-se, e eu, e eu tenho um monte deles, não é, pois é, o problema é esse, rapaziada, aqui, aqui tem pai um cabo, eu queria ir ali, mas, eu gostava de ir ali, rapaziada, mas, meu, está difícil, eu acho que agora a imagem que vai ficar muito linda, agora sim, agora acho que, agora já não salta aqueles brancos, é, isto é uma questão da gente, isto é uma questão da gente, não é, isto é uma questão de hábito e da gente conhecer, olhem como agora vou apontar lá para as montanhas, e agora está uma, está uma coa natural, estão a ver aí, só vai a 31 por hora, meu, ó, dronezinho lento, meu pai, mas olhem que é uma sensação muito boa, reparem lá para cima para as montanhas, como já não está, já não está aquele branco tão estourado, ou está, eu sei lá, rapaziada, eu acho que aqui onde eu estou já está a dar sol, mano, já estou a começar a torrar aqui, vamos subir, meu, este drone aqui é meio balangado assim no ar, sabe, mano, não se encontra cabras, é assim, eu já não vou com este drone há meio ano, rapaziada, está bom, caráculas, meu, eu acho que vou desativar aquela, aquela situação dos brancos, parar aqui um pouco, ok, ah, pronto, fica assim, rapaziada, é igual, não posso estar ali a pairar, a perder tempo num sítio destes, é igual, rapaziada, é igual, Meus grandes amigos, ó, o drone parece que ele não vai certo, meu, meu, este drone é meio atrofiado às ideias, vamos tentar subir lá em cima, pronto, só vou deixar a imagem assim, e está-se bem, rapaziada, ok, só, o gimbal já não sobe mais, eu queria ver se encontrava aí as cabrinhas, meu, olhem só que buraco que está lá em cima, ali, 455 da altura, pois, o problema é que eu estou lá para trás e perco, não, eu estou para ali assim, apontar o controle ali, nesta direção, vou tentar vir aqui um pouco, assim, ó, inclinação do drone, eu tenho aqui tudo, rapaziada, e esses flashes que vocês estão a ver na imagem, é o, é o, é o, olhem que dois buracos, é o sol, sabem? Ó, é, meu, nossa senhora, vamos a sair daqui para fora, é o raios do sol, e agora estourou, vamos vir para baixo, meu, vamos vazar aqui para fora, em a direção, colocar o modo sport, levantar o óculos, e vamos desbloquear aqui os brancos, assim, e seja o que Deus quiser, e prontos, não estou para perder tempo, vamos pôr o ISO, ali no 07, e já era, pronto, ok, acho que agora a imagem que, meu, eu acho que a imagem que agora que está boa, desse ali a hélice, acho eu que agora que ficou bom, meu, está a dar sol aqui já, mano, pois está, meu, desculpem lá o barulho dos óculos, que vocês de certeza ouviram aí o, trac, trac, claro, e o som de plástico, não é? Meu, para voar assim bem suave, dá gosto voar com este drone, não é? ele é muito suave, vamos começar a descer aqui para a minha posição, nossa, e bateria disto? Estamos aqui bateria que, meu, está assim o tempo meio esquisito, mano, agora, agora está escuro, agora está, ó, onde é que eu estou? Oi, eu estou para aqui, ó, cacete, eu estou aí lá para trás, ó, mano, é, eu estou aí lá para trás, e cada vez mais lá para trás, não, estou, estou a voar para trás de mim, meu, tenho que vir aqui para este lado, aí, agora sim, vamos trazer o drone aqui mais para este lado, e voar mais baixinho o resto da bateria, 63% da bateria, nossa, este drone parece que não sai do ar, vamos meter o modo Sport, não sai do ar o bicho, mano, cacete, ao menos subiu a velocidade para 63% por hora, nossa, aí sim, bom, aquele abraço em geral, meus caros amigos, ok, espero que vocês estejam aí todos, de ótima saúde, que esteja aí tudo bem com todos vocês, é isso aí, rapaziada, aquele abraço aí, Serginho, que é o coiote de mato, aquele beijinho grande à minha, fá número 1, aquele beijinho à minha princesa linda, claro, e, aquele abraço aí a todos em geral, aí para vocês, quem assistem o meu canal, ok, meus amigos, aqui vou perder sinal, também estou metido aqui no, no tchingling, sei lá bem do que, não é, estou tentando vir aqui, que é para, como é que está a bateria, 54 de bateria, ainda dá para ir lá ali em cima, se calhar, ele já está aqui, xê, um quilómetro, se eu conseguir, não é, vamos lá, é difícil aqui o ponto, rapaziada, é difícil, vou ter que voltar, vou ter que voltar, meus caros amigos, não dá para ir mais para baixo, senão ele vai, senão ele vai, onde é que eu estou, meu, olha-me senhor, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, é, já estou fechado lá para trás, estão a ver, estou fechado, rapaziada, já me dá, estou lá para a esquerda, tenho que vir aqui para a direita, para abrir, é, estou fechado, e estou debaixo dos pinheiros, ainda para mais, aqui há sombra, aqui a ter uns lagzinhos, as mesmas, 45 bateria, já está a 700 e tal metros, bom, está aí o ícone do Nuno FPB, neste momento, dei lá uma visitinha, olha aí só onde é que eu estou, estou aqui por trás deste mato, claro, aqui para a parte de trás, claro, é evidente, não há drone que faça um milagre aqui, não é? Vem rapaziada, não há drone que faça milagres, estou aqui por trás deste pinhal, e bem metido debaixo dos pinheiros, só tinha este pinhal aqui, este da minha esquerda, estava aí, estava aí a fechar, não é? Lembrando que assim, eu estou a 180 metros, estou aqui por baixo mesmo, eu vou vos mostrar onde é que eu estou, eu já escuto o drone, estou aqui, exato rapaziada, exatamente, estou aqui, e agora vocês vejam, para voar lá para trás, o mato que eu tinha à minha frente, pinhal aqui, aqui e aqui, olhem aí, como eu estou fechado, bem aí, e voei lá para baixo, pois é meus amigos, vamos lá, está claro que isto aqui, não é voar com o DJI, o FPV, não é? Mas, xingling, é assim, este não vou arriscar, passar ali por baixo, porque, sabem como é que é, este drone aqui é doido, e ao passar, e ao passar por algum local, assim, mais apertado, passo, tem que passar mais, mais pertinho, porque, pá, eu não tenho confiança no gimbal deste drone, umas vezes ele está, tipo, está de lado, outras vezes está direitinho, ok? É como neste caso, se eu penso que o gimbal está direito, e o drone afinal vai de lateral, e vai bater, mas, eu penso que está direitinho, meu, eu acho que está direito, pá, não estou a notar assim, grana, não estou a notar nada, rapaziada, para agora, deixa mais é estar calado, que este drone é meio, é meu, este drone é meio atrofiado das ideias, sabe? Eu agora estou-lhe a acabar o gimbal, e ele daqui a nada, e ele, não bateu, e ele trouxe o gimbal todo, ó, os sensores pararam, devido assim por aqui, ó, que vale é que eu tenho o dedo, mano, ó, meu, que drone doido, brother, segura a esa, meu, ele balanga por todo o lado, vamos dar uma voltinha por aqui, é, meu, tenho que dar de lateral, tenho que jogar aqui com o dedo lateral, com ele, tudo, sabem? não é aquele drone, sai daqui mosquito, não é aquele drone certinho, 30% de bateria, vou voltar rapaziada, vou terminar este vídeo, vamos voltar aqui por cima do mato, só não quero é bater, meu, ir buscar um drone, sem o buzzer, ó, meus amigos, no meio do mato destes, já era, era para perder, era para perder a minha noite de trabalho, hein rapaziada, tá, prontos, a minha direção é esta aqui, vamos vir assim por cá, ali tem um cabo, aí há de estar um cabo, meu, este drone aqui, ó, eu estou a dar curva com ele, parece que vai a direito, bom, aquele abraço aí para todos vocês, olhem aí o cabo, estão a ver, está aí o cabo, meu, este drone aqui não é muito, é assim, se ele quer ir aqui, eu aqui vou encontrá-lo, não é, porque eu estou aqui pertinho, aqui encontro, agora imaginem lá no meio daquela, onde é que eu estou, meu, estou para onde, eu estou aqui para baixo, ó, estou aqui, meu, que dificuldade, hein rapaziada, que dificuldade, hein tia, eu basicamente, estou, estou aqui, ó, estou assim aqui, mano, bom, vou levantar aqui os óculos, deixem-me virar o drone, assim, onde é que está o bichinho, ah, está ali, exato, vamos lá virar o menino, aqui de traseira, e vamos aterrar aqui o bichinho, é Benhelo, é o drone droido, é Benhelo, ah, dronezinho da guerra, dronezinho, canhão, hein tia, e este foi o, este, foi o drone, que, que eu até aos dias de hoje, que eu aprendi muito com ele, foi este, apesar dele ser meio torto de gimbal, dá-lhe estas brecas no gimbal, aí pessoas que assistem o meu canal, e sabem muito bem, e já conhecem, já conhecem a história deste Platinum, ok, e este drone aqui, meu, eu devo-lhe, eu devo-lhe muito, porque este drone aqui, é de todos os drones que eu tenho, que me tem dado, até aos dias de hoje, que me tem dado, a maior parte da sabedoria, entendem rapaziada, este drone já passou os diabos, bom, vou terminar aqui o videozinho, aquele abraço então a todos, fiquem todos bem meus caros amigos, e até ao próximo vídeo, está bom, abraço em geral, e vamos para o terceiro voo, tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau,